Algo me diz, através do meu super detector de árvore boa, que essa daqui é uma excelente árvore pra gente poder estar coletando a madeira Então eu vou pegar bastante aqui, olha, na verdade eu vou pegar ela inteira, eu acho que vou pegar essa e mais uma outra árvore, né Aqui, pronto, aqui peguei bastante já, e agora eu vou pegar, eita, eu escutei um barulho de urso, pessoal Eu preciso encontrar ovelhas urgentemente, porque eu vou ver, tô vendo aqui que o sol já vai se pôr daqui a pouco Então eu preciso ir em busca logo de ovelhinhas, né, vamos ver o que eu consigo encontrar Ah não, eu não vou deixar o sol se pôr não, eu não vou, eu não permito isso, não permito uma coisa dessa Pronto, agora sim, o sol voltou pra onde ele estava Aqui, olha que árvore bonita Ué, o que que eu vou fazer com isso daqui se não dá pra transformar? Ah, não presta, essa árvore não presta, não dá pra fazer nada com ela Olha, tem um deserto ali na frente, vai que nós damos a sorte de encontrar um templo, né Deixa eu fazer aqui uma mesa, gravetos, muito bem Ó, não tô vendo nenhuma caverna por aqui Eu gostaria muito de encontrar uma caverna pra tentar encontrar Ai, gente, que barulhada é essa? Pra tentar... Ah, encontrei um templo Nossa, tem dois, um ali e um ali Nossa, pessoal, não acredito, tem dois templos Olha lá, um ali e um aqui, não acredito Ah, eu vou deixar a bandinha de sorte A impressão minha tem uma vila ali no fundo Deixa eu tentar pegar gravetos Gente, eu acho que tem uma vila ali no fundo Ah, não, a impressão minha tem não Ai, ai, deixa eu... Ai, não consigo pegar nenhum graveto Vamos ver o que que nós conseguimos encontrar Opa, pronto Vamos ver o que nós vamos conseguir encontrar Lá nesse templo Tomara que tenha coisas boas, né Aqui, aqui Pronto Agora vamos descer, 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 descer Aqui E... Chegamos, pessoal, chegamos Eu vou fazer aqui uma picareta pra mim, né Eu também preciso quebrar esses blocos Eu vou deixar minha quafit aqui Ah, não, melhor levar ela Vou levar minha quafit table Pronto Deixa eu quebrar aqui Tirar esses blocos aqui em volta, né Pronto Tirar só mais três E... Prontinho Agora eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou... Ai, não, deixa Eu vou ter que usar esses blocos aqui mesmo que eu tenho Vou usar esses aqui E eu vou colocar mais lá embaixo possível que eu conseguir Aqui, ó Foi Agora Vou tentar encaixar ele lá embaixo Aqui Pronto Agora eu tenho essa minha madeira aqui que eu coletei, né Aqui Ai Nossa, quase que eu caí em cima da placa de pressão, gente Quase que deu muito ruim aqui agora Ai, cutrei esmeralda Mais esmeraldas e ouro Ai, hoje é meu dia disso Ferro, ferro, ferro Encontrei ferro Maçã dourada Ai, gente Eu vou pegar esses blocos aqui, ó Tem areia Dá pra empilhar Pra chegar lá em cima Deixa eu ver Tá Dá pra chegar por aqui, ó Vamos empilhar, então Pronto E Tá Ai Nossa, quase que eu caí agora Tá, pessoal Consegui aqui Peguei bastante Agora vamos ir lá naquele outro templo lá, né Que eu acabei encontrando sem querer Cadê? Olha, gente Tem umas árvores aqui que andam Elas têm vida Vamos lá naquele templo de lá, pessoal Ele tá bem longe, né Mas aí a gente chega rapidinho Aqui Vamos lá Pula, pula Pula, boi Pula, cavalo Pula, cavalo E boi Pula o cavalo no boi Pula todo mundo no boi Aqui Ai, gente Eu não tô conseguindo correr rápido Ai, eu tô ficando com fome Ai, cadê a maçã dourada? Olha, gente Eu tinha até esquecido Que eu tinha encontrado essa maçã dourada Pronto Comi E agora nós vamos indo até lá Ai, tem uma vila ali do lado Não acredito, pessoal Ai, hoje realmente é meu grande dia Finalmente Depois de tanto passar sufoco no Minecraft Hoje chegou o meu dia E eu vou tentar pegar gravetos, né É, tá Vamos indo Estamos chegando Aqui Nossa, gente Tem uma vila ali do lado Ainda bem que eu encontrei esse outro templo E tomara que aqui tenha diamantes, né Coisas de avaritia Imagina só Se a gente encontrar alguma coisa avaritia aqui Como iria ser legal Aqui, pronto Cheguei Mesma coisa Vamos quebrar aqui Ah, dá pra eu fazer Calma aí Dá pra Ah Dá pra fazer aqui a picareta de ferro E também uma pá Aproveitar que a gente já tá no deserto, né E vou fazer também aqui Um machadinho Pra poder pegar a madeira aqui Muito mais rápido Vamos quebrar, então Isso tudo aqui Pronto Aqui Foi E agora Descer, né Vamos descer aqui Pronto E Aqui E aqui E aqui E aqui Pronto Chegamos E eu já vou arrancar essa placa de pressão que tem aqui Ó Mais ouro Nada de interessante Ouro Vou pegar Porque eu posso trocar naquela vila E eu acho que é isso, né Agora vamos subir de volta Então Já vou começar a subir aqui Pronto Opa Ai Não, não acredito que eu fiz um negócio desse não, pessoal Nossa, muito lerda Calma aí Pronto Peguei aqui Pronto Agora vai Aqui E Pronto Consegui pular Agora vamos lá naquela vila Linda, maravilhosa Que eu acabei encontrando ali, gente Ah, não Não acredito, pessoal Não tem casa do ferreiro Ah, mas tem uma casinha ali Meio diferenciada, né Vamos lá Pra gente ver O que que tem de bom Por lá Eu vou ir aqui pelo matinho, né Pronto Aqui Eu já vou ir lá Tem um golem Ele tá protegendo algo Ai, eu vou olhar O que que ele deve tá protegendo Eita Tem uns baús aqui Um monte de ouro Não acredito Diamante Enderpeel Ah, não Vou ter que pegar isso tudo Eu vou ter que pegar isso tudo E vou jogar tudo fora dessas coisas aqui Que eu peguei Que eu nem vou usar mais Vou colocar tudo aqui Vou pegar esses diamantes todos pra mim Tá louco Aqui Mais enderpeel Diamantes Ai Eu vou fazer uma armadura Cadê? Cadê minha craft? Aqui Cadê? Armadura Armadura Calça Bota Capacete Aqui Deixa eu botar Isso Bem bonita Ha 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 ha